Ouvimos sermões, lemos as escrituras, somos apanhados no labirinto dos detalhes da teologia, mas ansiamos pela oportunidade de cortar todos os pontos delicados, os detalhes do cristianismo e ir ao fundo da própria essência do que a vida cristã tem tudo a ver. Isso é o que nós queremos dizer com discernir a grande ideia. Então, quando este empresário disse, Arci, qual é a grande ideia? Eu pensei sobre isso por um momento e a resposta que surgiu na minha cabeça veio da reforma do século XVI, quando os reformadores protestantes daquela época tiveram que se definir como observando o mundo. Então, eles tiveram que cristalizar a essência do que o ministério deles e o movimento deles estava fazendo. E desse processo de cristalização veio uma frase, e é claro que foi em latim, que foi introduzido e usado com frequência por Martinho Lutero para declarar a essência da vida cristã. E Lutero usou esta frase, que a essência da vida cristã é viver a própria vida, Coran Deo. Essa pode ser uma frase estranha para vocês, Coran Deo. Literalmente, o que significa é diante da face de Deus. E o que Lutero estava dizendo simplesmente foi isso, que a vida cristã significa viver toda a sua vida na presença de Deus. Há momentos em que nos comportamos e atuamos com nossas vidas não para Deus, mas para uma audiência, para eles verem isso. E que o nosso comportamento quando estamos em segredo pode ser diferente de como nós nos comportamos quando estamos na presença de pessoas cujo julgamento ou aprovação nós buscamos. Pensamos, por exemplo, no filho pródigo quando suplicou ao seu pai que recebesse a sua herança antes da hora. Como ele esbanjou aquele dinheiro. Mas antes de desperdiçar essa herança, o que ele fez? Ele foi para um país distante onde ele era anônimo, onde ninguém conhecia ele, onde ele não sentia que tinha que viver debaixo do escrutínio de alguém que pudesse desaprovar do que ele estava fazendo. Agora, Lutero diz que nós devemos viver nossas vidas inteiras não como pessoas buscando a capa da escuridão onde nós temos uma vida secreta, uma vida privada que está escondida do olhar dos nossos amigos ou das autoridades, mas que as nossas vidas sejam vividas abertamente na presença de Deus, diante da face de Deus, praticando uma espécie de consciência de Deus de momento a momento. Agora, nós adicionamos a isso algumas outras ideias, mas a grande ideia do cristianismo é viver cor andel, viver toda a vida na presença de Deus, debaixo da autoridade de Deus e para a honra e para a glória de Deus.